Olá amigos e amigas, neste episódio veremos os touros de leiteiro provados em 2020 pela Embrapa em conjunto com a BCGIL, com atualizações de 2021. Parte 1 Jogral FIV de Brasília, registro RRP 6968, filho de suprassumo de Brasília com surpresa de Brasília, foram avaliadas 5 filhas de irpura e 3 mestiças em 6 rebanhos. O PTA leite foi de 845 kg e 83% de confiabilidade, genotipado a 2 a 2 para beta caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 871 kg e 85% de confiabilidade, com 8 filhas de irpura e 4 mestiças avaliadas em 7 rebanhos. Jim FIV do base, registro BASP 246, filho de voidoso da Silvânia com fábrica FIV de Brasília, foram avaliadas 13 filhas mestiças em 7 rebanhos. O PTA leite foi de 765 kg e 85% de confiabilidade, a 2 a 2 para beta caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 821 kg e 87% de confiabilidade, com 2 filhas de irpura e 16 mestiças avaliadas em 9 rebanhos. CK OPERCOS, registro CK GL366, filho de Jaguar TE do Gavião, na CK Lua, foram avaliadas 5 filhas mestiças em 3 rebanhos. O PTA leite foi de 730 kg, com 83% de confiabilidade, genotipado a 1 a 2 para beta caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 861 kg e 84% de confiabilidade, com 6 filhas mestiças avaliadas em 4 rebanhos. Aquiles FIV GV5, registro CEP64, filho de Jaguar TE do Gavião, na Pindara TE Cubera, foram avaliadas 3 filhas mestiças em 3 rebanhos, e o PTA leite foi de 720 kg, com 83% de confiabilidade, genotipado a 2 a 2 para beta caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 857 kg e 89% de confiabilidade, com 16 filhas de irpura e 3 mestiças avaliadas em 4 rebanhos. Roussan DP, registro DPJ894, filho de Jaguar TE do Gavião, com Canda FIV DP, foi avaliada uma filha mestiça, e o PTA leite foi de 716 kg e 79% de confiabilidade, genotipado a 1 a 2 para beta caseína. Atualizando para 2021, o PTA leite foi para 780 kg e 82% de confiabilidade, com 1 filha girpura e 3 mestiças avaliadas em 4 rebanhos. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.